Salve, salve galera do video show, bem-vindo ao Uberlândia. Eu sou o Maurício Ricardo, cartunista do Big Brother Brasil. E se você não sabe quem eu sou, eu sou o único cara que entra no paredão toda semana, 5 anos. Hora de matar as saudades do humor de Maurício Ricardo. Se aqui fosse a casa do BBB, esse seria o quarto do líder, porque é onde fica o meu equipamento. E é no equipamento que os meus brothers animados ficam confinados. Ler poesia? Isso não é castigo! Não, não é. E ainda tem uma vantagem. Enquanto a gente tá aqui lendo, não se desgasta com os outros. É verdade! Bom, são 5 edições do Big Brother. E o engraçado é que embora seja mais ou menos a mesma coisa, uma charge animada, cada ano fica diferente, porque o diferencial são as pessoas. Cada pessoa tem sua característica e é muito divertido a gente explorar o perfil desses personagens. Esse ano, por exemplo, o bicho começou pegando. Já na primeira semana tinha um velhinho pegador, que não é uma coisa muito comum. Na segunda semana já tinha um casal formado, grudento, né, que é do Tom com a Josi. Depois, na terceira semana, pra mim, foi a melhor dupla humorística da história do Big Brother, que foi a Ana e a Naná. Aquilo ali é perfeito, aquela relação maluca de mãe, filha, neta que elas têm. E a Ana, com aquele jeito, chorão dela, foi muito engraçado. Eu tenho com você, Ana, uma relação de mãe e filha adolescente. Ah, mas tem hora que eu peço carinho pra você e você diz, não, não, não tô com saco, ironiza, me trata mal. Na quarta semana, aconteceu uma coisa inédita no Big Brother. Todo mundo tava de casalzinho, menos o Flávio. Isso pra mim, que trabalho com humor, foi um prato cheio. Na quinta semana, o tema foi o castigo do anjo, que pra mim não é castigo, que é ler poesia. E eu me diverti muito desenhando a roupinha incrível que o pessoal do figurino bolou pra Mila e pra Naná. Vou ler esse do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Pô, espera aí, eu falo coisas poéticas, tô jogando, mas fingindo não. Bom, no meu processo de trabalho, eu tento fazer o mais parecido possível, do ponto de vista, assim, não é nem caricatura, porque eu trabalho em cima de foto, pra ficar bem legal. Então, pra mim, quanto mais características físicas marcantes o personagem tiver, mais fácil é captar a essência dele e fazer ele ficar facilmente reconhecível pelo público, já no começo do programa. Então, o caso do Flávio, por exemplo, é um cara que é ruivo, que tem um modelo de óculos bem específico, é um exemplo de um brother fácil de desenhar. Aplausos pro Maurício e Ricardo! Uma coisa que facilita muito o trabalho e torna o trabalho viável é a tecnologia, né? Porque se eu tivesse que desenhar isso aqui numa folha de papel, passar pelo scanner e tal, ia ficar muito mais complicado. Bom, tudo começa com o roteiro. Pra mim, o fundamental é eu assistir bastante o Big Brother, acompanhar o que acontece na casa, o que não é nenhum sacrifício, porque eu adoro o programa, já fazia charges do Big Brother pra internet. E essa visão que eu tento ter dos personagens é que eu vou levar pra dentro da produção e a gente discutir a pauta juntos. Então, é um processo que a gente troca e-mails, né, sempre, porque tem a distância física, eu estando em Uberlândia, e sai um palpite daqui, sai uma opinião dali, a gente troca ideia, e a partir daquilo eu tenho o tema pro roteiro, né? Desenvolvo o roteiro, gravo as vozes, faço todas as vozes. Ana! Eu não sou sua avó, Ana! Eu quero um milhão! Saco! Bom, aquele foi o micão do Maurício, ator, fazendo a voz da Nayá. Agora aqui, já com o trato do computador, a voz sobe o tom e fica mais ou menos assim, ó. Ana! Eu não sou sua avó, Ana! Eu quero um milhão! Saco! A animação é um trabalho complexo, lento, porque você tem que sincronizar as bocas, as sobrancelhas, as expressões, os braços, né? Então, eu não conseguiria fazer isso sozinho, até pela velocidade com que a gente tem que produzir, se não tivesse a minha casa de vidro, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Aqui tá a pequena equipe que me ajuda a fazer essa mágica acontecer toda semana. E visão de idade é um muro na sua cabeça! Não, você não tem um lado B daqueles. Essas linhas aqui, que parecem ser fitinhas, na verdade são camadas, e essas camadas, cada uma delas tem uma parte do rosto, né, Fernando? Numa camada tem a boca dela, outra a boca fechada, a sobrancelha, a outra tem os olhos, aqui que ela pisca. E você já tem seu BBB predileto, Fernando? Tenho dois, a Ana e o Flávio. Acho que eles são os mais engraçados de animar. É, vovó, você tem razão! Então dá um abraço na vovó! Ai, isso é pra aprender a não confiar nem na vovó, linda! Já tem um palpite da hora, quem ganha o Big Brother? Nove. Eu acho que é o Flávio. Você é muito mais o cara do que eu imaginava. Quem é o seu palpite, Fred? O Max é o mais espontâneo, mas eu também gosto da vovó Naná, eu acho ela bem engraçada. Minha Naná tá pronta pra cantar aí, não tá, Fred? Toma um banho gelado e se exercita! Ô, medita, medita, medita! Quero um conselho, controle a excitação, esqueça a sacanagem e só pense no milhão. Bah, tens razão! Bom, galera, esse é o meu trabalho. Obrigado, Videoshow, por ter vindo a Uberlândia, Minas Gerais, conhecer o meu estúdio. E aqui, gente, a coisa não termina em xepa, como lá no Big Brother não. Tem sempre o pão de queijo, como o bom mineiro que sou. Eu dedico esse pão de queijo a vocês e eu espero continuar divertindo vocês com o meu trabalho no BBB, porque é isso que vale a pena, fazer vocês rirem. Obrigado.